Daí mestres, Popota na área, estamos de volta aqui com Hardcore e estamos caçando aqui uns corinhos Caçando uns coros aqui, matando mais lhama mesmo, porque é o que tem, já que eu não acho vaca, vamos matar lhama né Já está ficando de noite, dessa vez eu trouxe a cama E vamos continuar, eu tenho que pegar mais alguns coros para fazer estantes para eu conseguir ter uns encantamentos um pouco melhor Então, vamos matar lhama mesmo, porque são bonitinhos, mas é o que tem Lhamas, a gente tem uma né, uma galinha, não tem uma lhama lá atrás, galinha, oh, oh vaquinhas, quanta lhama Quanta vaca, bem, eu não vou levar vaca daqui até lá né, muito longe para levar De qualquer forma, eu vou ficar nas lhama mesmo, acho O que é aquilo? Será que é uma vila ali? Ah, peraí, já vou lá ver Para de cuspir Ahn, 13 coros só, nossa parece que eu matei um monte de lhama aí Não tem coro que chega Tá correndo por que vaquinha? Falta aí Acho que vou deixar duas vaca aqui né, para garantir Tentar levar elas para a base depois Boa, não estão soltando coro essas desgraças? Peraí, mas se aquilo lá for uma vila não precisa nem matar os bichos né, que vila normalmente tem livro Pegando esses ovos também aqui, porque ovos, depois eu posso fazer uma farm de galinha sem ter que ir atrás de galinha né, facilita um pouco Vamos ver o que que é aquilo Acho que era uma, não era uma vila né, acho que era esse aqui né Ah não, tá ali para frente ainda É uma vila É uma vila mesmo Como é que tem aqui? Não muita coisa, mas tudo de ferro É uma vila Villagers Eita Aí Batatas Cenouras Preciso acabar com toda a plantação dos bichos Só tem villager roxo aqui Que desgraça Trigger Trigger Só tem esses bichinhos roxo Só os priests Os clérigos né Livros, opa Um branquinho Bibliotecário Passos profundos Três Bem, eu não tenho Silk Tote, vamos pegar Assim mesmo Pedra Por que eu tenho pedra Se eu não tenho Silk Tote Onde eu consegui essas pedras? Ah, eu cozinhei Tá certo Tô viajando Tchau, carne podre Agora eu tenho Agora eu tenho 21 livros Olha Que eu acho que quase que dá Se tem mais livros por aqui Nossa Que vilinha Uuuuh Rapaz Aqui tem nível Cara Que gelo que eu tomei agora Que medo Que medo cara Que eu ia morrer a toa Pulando da vila Ai Acho que agora minha busca por couro Finalizou É cartógrafo Cartógrafo é útil Ah, tem beterraba Bem que beterraba não usa pra nada né Pegar o que fora Só esse carinha aqui De fazendeiro Vai lá Vai lá plantar vai Vai lá que senão Teu povo vai morrer de fome Não? Não vai plantar? Então fica ai Acho que todo mundo morre de fome mesmo Ih, aqui não da pra sair Ah, tu tava preso aqui rapaz Por isso Fala ai Fala ai rapaz Fala ai Fala ai Fala ai rapaz Eu acho que não tem mais nada nessa vila Que eu precise agora Mas era bom ter uns villagers guardados né Pra depois A gente levar pra fazer o Deixa eu ver Deixa eu ver Esse aqui era um bom Esse aqui era um que tinha passos profundos Vai ficar Não tem nenhuma tocha As vilas sempre tem tocha né Protegidinho Vou melhor até fechar Isso aqui um pouco melhor Saber que tem um villager bom ai E Vou travar esses daqui Eu acho aqui mesmo Por enquanto eu tenho alguns villagers salvos Se precisar carregar eles Embora não vai ser tão difícil Mas Fica com o lado que eu tava Agora lá né Não tem nada também Então tá Vamos tentar carregar Duas vaquinhas lá pro nosso território Mas se perdeu Não tem problema Tá aqui do ladinho Já busco ela também Não tem problema Não tem problema Bem Ali tá as ovelhas né Vou ter que deixar As vaquinhas Deixa eu fazer as vaquinhas aqui por enquanto Até fazer uma sequinha pra elas Eita! Vinte minutos passaram rápido Só caçando as vaquinhas E eu fiquei com Cadê a outra? Tá aqui Enfim Consegui pegar umas vaquinhas Consegui pegar os coro Eu peguei os livros Vai dar pra fazer encantamentos melhores agora No próximo episódio Então é isso Pelo menos o objetivo Que era conseguir livro e coro e vaca Foi atingido nesse episódio Encontrei uma vila Guardei uns villagers lá também Então foi Foi bom Foi bom Mesmo que Não deu Pra fazer muita coisa mais Mas então é isso pessoal Abraço do Popota aí E fiquem até comigo Até o próximo episódio aí Abração! Falou! Tchau! Tchau!